Música Todo mundo vai vibrar com a gente Na mesma energia vibrando o continente Estádio lotado, geral empolgado Oh, 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 oh Jogam a vida, jogam os sonhos e todo mundo canta Aí estão o Léo Santana, o brasileiro E a Carla G, ela que é colombiana E a servista tema da Copa América, Vibra o Continente Vibra o Continente Vibra com amor Vibra o Continente, Vibra com amor A bola é o principal Imbra o Continente, Vibra o Amor Vibra o Continente, Vibra com amor E vibra o continente, vibra com amor